Aí, meu coelho de arroz. Isso, vai segurar a mão pra ver. Aí, vê! Boa! Se a mão não partilhar, que não vai deixar o cara pra andar na frente. Agora, batou a mão. Ele vai parar. Isso, já vai entrar. Vai tomar a mão agora pra cima da cabeça, remexe assim. Isso, já vai ter um pouco do cara. Bom, bem. Isso, vai. Isso foi o melhor do que eu fiz. Isso acabou. Beleza. Boa! 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 Vamos lá. Vamos lá.